Música 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 Não tenho balas Eu não acredito Música Moi Isto foi muito bom Isto foi muito à pressa eu estava a chegar aqui à missão para matar uns capangas qualquer capangas do cavar e de repente passo-lhe uma carrinha daquelas não podia deixar de e já estão a terminar A polícia isso não é bom Mesmo assim ainda não destruímos todas Ok Aqui está um polícia isso não é bom Aqui está o outro Vamos lá senhor agentes Só aqui espreitar o que é isto Isto é a caixa para pôr a cena não é? Vamos escutar Vamos ver vamos cuscar Quanto a polícia não sai dali Quanto a polícia não sai dali E vamos aqui Grampiar isto As linhas telefónicas Vamos chamar o nosso traficante de armas também não é? Já estamos a ficar sem Sem balas Ah tão maluco Estou aqui um bocadinho mais longe sabes? Mas ok Queremos munição obrigado por sempre Esta situação estava aqui no mapa Pois Acabámos de descobrir agora também manos Portanto estava cá no mapa Por isso vamos já tratar disto Vamos tentar Vamos tentar Isto aqui é para destruir não é? Para matar não é? Eles já desistiram a polícia E nós como é que a gente faz isto? Não tenho certeza mas Como é que vamos fazer isto? Não tenho certeza mas como é que vamos fazer isto? Não tenho certeza mas como é que vamos fazer isto? Para vos ser sinceros Acho que vou matar geral Como é que vai haver um som? Não tem nada Como é que vai haver um som? Não tem nada Como é que vai haver um som? O que vai haver um som? Eu encontrei algo Sim Achei uma mancarona Ainda a caveira Não, onde você está? Ainda a veranda O que? O que? Muito feliz A maiorικά A maior parte A maior parte A maior parte O que é que? O que é que? A maior parte Não tem nada Quem é que está participando? Olha a maior parte Énimo Já vazavas daqui sabes ? Eu vou reventar esta bosta toda Isto não reventa ? Isto não reventa Ok Isto não esta vazado aqui né ? Ok Passaram ali Largado Oh boy Isto é a polícia ali ? Ai 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 encontraram Ai meu Deus Eles estão a disparar em mim ? Vai lá vai Será desta? Já me está a mandar ali para o Lenny outra vez, Tenha lá calma que eu vou matar ali os outros ainda para o Lenny Aqui está ali mais cenas para destruir Está bonita Isto não foi um detetive ou foi? Não Ai 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 Será que consigo passar para o outro lado? Temos um bazar Estes direito lá ao sítio mas é Ficar aqui fora Fora da zona mas está aqui policias pelo caminho Não tem signo aqui, vamos olhar para o outro lado Ouro Ouro A questão é todo lado Ouro foi cancelada É na boa? Eles desconfiam sempre por mim Por causa de ser nigga é logo Caga-se Bem, me chama até o meu carrinho Ouro Estou no chão na cidade e preciso de novas ruas Oi, vou te dar uma vez Não sabemos o que vai sair dali Podemos precisar de um veículo logo para uma fuga O que estava a falar não? Aqui está o seu carro, boss Apreciso Obrigado Esta parte aqui do cavar Isto é para onde? Uuuu Já tinha passado por aqui São boés São boés Os tipos são boés Não quero sair para onde é que há de começar Há aqui um especifico Que eu tenho mesmo que matar Eu tenho mesmo que matar Oh shit Levantei-me ali na altura mesmo lá Eu acho que eu tenho que matar está lá dentro Acho que eu tenho que matar está lá dentro Acho que eu tenho que matar está lá dentro Está ali porrada em alguém Está ali porrada em alguém Ok Time É 2 3 Mais 2 2 4 3 lizard 3 Bem temos balas ainda, se calhar que só para vir aqui, já que está aqui tão perto Eu não resisto a vir aqui destruir o material dos manos E apanhar este bagulho aqui E a pizza, não dá para levar a pizza Money Já agora porque não né, com estas pecinhas E vamos lá Isto é o que? Três só? São vocês três? Está ali mais Ok, onde é que eu vou entrar? Cuidado, cuidado tu amigo Parece que está a brincar com isto Só mais Vamos por aqui primeiro Vamos dar aqui a volta por este lado Temos aqui um caminhão para destruir também Temos aqui um caminhão para destruir também Não vivenha nada Ficam malucos Ah, agora é que vão falar um com o outro Isto está a apontar para onde mesmo assim manos Isto está a apontar para o outro Isto está a apontar para o outro Isto está a apontar para o outro Isto é o outro Isto está a apontar para os outros Isto está a apontar para o outro Isto está perdendo Será que esta carrinha também é? É acho que são estas caixas que estão para aqui Deve ser isso O Adred já saí as dicas para reventar tudo Este não reventa, mas este até diz cavar Este é Omba Nice era isto Next Agora sim vamos lá ter com o Lenny Davis Lenny Davis que é o nome E o nosso carro onde é que fica? Já nem me lembro Já nem me lembro Sinceramente vou ter que o chamar outra vez Faça vida nisto Ora que Estou no foot em downtown e preciso de um pneu Só vou pegar um squirt E eu vou sair daqui Guarda a arma maluco Este gajo tem a mani de fazer umas razias Quatro pneus e um chip Você está sete Obrigado Isto é o banco? Ah não me vou meter contigo agora Pode seguir Uns assuntos para tratar Para finalizar não é? Esta vermelha da construção Para finalizar mesmo Estão? Uhhh O posto era... Está rijo Bem não é que eu vou para a máquina A construção de Kavar é uma desculpa O Sr. Kavar é realmente velho É o que a gente queria Jimmy Kavar chamou Ele está no site de construção de cidade E quer ver-me Ele sabe Eu não sei como, mas ele sabe que eu estou ajudando-te pessoas Ele vai me matar Ou eu vou ir em coelho Ele vai me matar Oh Deus Vá para a sua esposa, Lenny Pegue um bago e saiba de cidade por alguns dias Quando você volta, a lei vai acabar Você vai falar com Jimmy? Claro Kavar está esperando por você Eu vou seguir o teu advogado, saiba de cidade Eu acho que a construção de cidade está realmente causando problemas para Kavar Eu não vou continuar com a minha comida Vou lá confrontar o Jimmy Kavar Então Vai escavar, mas é daqui para fora Não estamos muito longe Isso aqui está na construção Isso não vai ser bom Já estou vendo Já estão olhando para mim Este garoto tem uma vida morta? Esta vai ser daquelas difíceis Por que você acha que estamos todos aqui bustando as nossas a**es? Você e eu, precisamos manter as nossas a**es Não sei se vocês vão pegar o ca**es e vamos voltar Você tem que sair mais Oh boy Vai ser uma tarefa daquelas O que é que está acontecendo? Pão mesmo na boca do lobo, né? Mas não tenho de volta a dar Ai, estou lixado Se alguém vê isto Ai 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 Ok, 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 ok Oh s**t Não vê, oh s**t Oh s**t Rua, rabbi, rua Estes já me viu Estes já me viram todos, o que agora? Estes tenta mudar de posição Estes tenta mudar de posição Não sabe que tu és morto? Oh, Jesus, por favor Oh, Jesus, por favor, deixe-me ver a sua a**e Oh, tudo bugado, meu Oh, tudo bugado, meu Oh, tudo bugado, meu Oh, eu sou a**e Vamos ver se o outro não foge Vamos ver se o outro não foge Massacre, Lincoln Vamos agora Alguns não sabem que eu estou aqui Vão a disparar para lá ainda O que nós subimos é aqui Olha lá O que foi para aqui Foi para aqui? Oh, eles estão desconfiados que andam para ali Andam para aqui? Esquece Bora, 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 bora Bem, eu estou para aqui Oh Oh Não te vi a quiza Oh 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 Isso não esta fácil Vamos subir? Vamos subir Olha o checo Eles agora estão já aqui em cima de mim Oh não Estou a ver alguém subir a escada Temos que subir a mais Estou a ver eles a subir Não sei para onde Aqui também temos uma escada para a gente Oh boys conto Estou a pegar-nos Talvez vou deslizar a minha boca por um segundo Estou a pegar-me aqui 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 Ei direto, não vais a lado nenhum Nada, nada, nada... Vamos com muita calma Vamos com muita calma... Vocês estão... Estão um bocado chitados Estão um bocado chitadinhos os meninos Este maluco anda aonde? O gajo está a andar man O gajo está a andar Oh shit Oh shit, desconto, desconto, desconto Vamos a ele agora Tu não tens de onde ir Tu é que não tens nenhum sítio para ir, maluco Qual é que é a tua? É com o frontal não o posso matar, maluco Eu ia matá-lo Tony D vai me curtir, ouvir? Curir-me Estou preocupado pelo errado homem, Jimmy Com um informe bruto Com um informe bruto Fucking hell Designar a Cassandra outra vez A Cassandra está a ficar com muita coisa Estou no centro Estou no centro Preciso de ajuda Para segurar-me Claro, irmão Estão lá logo Estão lá logo E atropelado Estão lá Estão lá Estão lá Estão lá Por que eu tenho sido um prio? Cada coisa ruim que você Experiência Cada Trauma Eles Eles nunca te deixaram Nunca te deixaram Claro, você pode esquecer sobre eles Por um tempo Mas quando o próximo vem Não importa o quão pequeno Traga tudo de volta É Isso te lembra De O peso Que você Lugou Seja Eu sabia que eu não poderia Cargar tudo isso De minha casa Eu posso sentir o teu sangue Eu estou desculpado Cowina Não me desculpado Perfeito Isto é nosso Maninhos Vamos ficar por aqui Espero que vocês vão gostar desta série Mafia 3 Está com tudo Grande abraço Com duração de um grande dia Alá